O projeto Colorful Communities é um programa internacional e queremos contribuir com a comunidade que nos está mais próxima a proteger e embolizar o mundo que faz parte da nossa assinatura da missão da PPG. Confio em cabo, é o concretizado dos objetivos institucionais, é o concretizado dos objetivos do Colorful e é o orgulho que temos em poder proporcionar ao maior ativo que existe, que são as pessoas. De mais conforto, de mais beleza e de mais alegria. Portanto, isso para nós é claramente um orgulho. Acaba por nos tocar lá no fundo e ajudarmos a contribuir para embolizar um bocadinho mais a instituição e o dia-a-dia deles. O que é importante aqui, de facto, é humanizarmos e todos juntos virmos ajudar e contribuir e a embolizar a esta associação. Obrigado. 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 Obrigado.